Oi gente, tudo bem? Olha, recebi muitos pedidos, tá? Pra ensinar como que eu faço a cor da pérola azul bebê. Então vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu estou tingindo algumas pérolas e resolvi fazer o vídeo. Olha, vamos lá, ó. Eu tenho essa panelinha, como eu já disse, eu sempre faço na mesma pra não manchar, né? Não ter modificação na cor. Olha, eu vou pôr 200ml de água aqui dentro, tá? Que eu já deixei separado, mas não interfere muito não, tá? A quantidade. Vocês têm que ver a quantidade de pérolas que vocês vão tingir, tá? De acordo com a quantidade de corante também, tá bom? Então, olha, eu vou acender minha chama, né? Porque a água fervendo, ela potencializa mais a cor do corante, né? E aí, gente, olha, eu vou mexer um pouquinho a tinta, ó. E o corante que eu vou usar é esse aqui da Syntex Core e o azul turquês. E aí, eu vou pegar uma ponta de uma colher de sopa, ó. Um tanto assim, tá? Vou até um pouquinho menos, peraí. Ó, gente, ela não tem medida não, tá? Eu pego uma pontinha de colher, ó. Raso, tá? Não tem muito aqui, ó. Só um pouquinho, tá? E vou mexer. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Ali dentro, tá parecendo que é um pouco lilás, né? A cor do corante parece que está um pouco lilás. Tá lilás, na verdade. Só que a hora que começa a ferver e eu coloco as pérolas, muda a cor, tá? Então, eu vou esperar ferver pra não ter desespero. Tá, ó, já tá começando, tá bom? Então, eu tenho aqui 50 gramas de pérola número 8, tá? Ó, deixa eu voltar aqui que eu dei zoom, né, gente? Coloquei os 50 gramas de pérola aqui e vou deixar ferver. Aí, eu vou acompanhando. Se eu ver que tá muito claro, eu coloco mais um pouquinho de corante, tá? Mas, vamos ver. E aí, eu deixo fervendo, fervendo um pouco. Pode ver que já tá ficando um pouco azul as pérolas. Não pode deixar a pérola ficar muito no fundo, tá, gente? Tem que ficar misturando aqui ou tiro, porque essa panelinha, como é pequena, ela ferve e as pérolas vão se movimentando, mas não pode deixar no fundo, ó. Tá vendo? Já tá ficando meio azulada. Dá pra fazer também com o azul marinho, tá? Só que, sinceramente, eu gosto mais do turquesa, tá? Pra fazer o azul bebê. Então, é assim, se eu coloco pouco corante, a pérola vai chegando aos poucos, tá? Se eu coloco muito corante, ela pode chegar de uma vez e ficar muito escura, tá? Muito forte a cor, então, não fica legal. Ó, tá vendo? Tá chegando. E eu vou deixando aqui, fervendo, cuidando pra não ficar no fundo, até chegar a cor que eu quero, tá bom? Olha, gente, tá chegando, tá? Ó, eu vou deixar só mais um pouquinho. Se você quiser a cor bem forte, você coloca um pouco mais de corante e vai deixando chegar até a cor que você quer. Eu aconselho não pôr muito corante, tá? Se você ir tingindo aos poucos, o resultado fica melhor, a cor fica mais bonita do que se eu for tingindo tudo de uma vez com muito corante, tá? Olha, gente, eu acho que já tá uma cor legal. Ó, tá vendo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou escorrer, tá? Essa água, esse corante, ó. Tá vendo? Fica bem clarinho, porque a pérola absorveu o corante praticamente todo, tá? E aí, olha a cor bonita que fica. Tá? Eu vou escorrer aqui. Vou pegar a minha peneirinha, tá? Eu tenho essa peneirinha aqui, ó. Que eu utilizo só para as pérolas. Vou jogar aqui do lado, tá? Tá quente. E, ó. Olha, gente. Como ficou uma cor bonita, um azul bem bonito. Tá? Não é difícil, né? Só ter um pouco de cuidado, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês, tá, gente? Agora, o que eu faço? Eu deixo secando. Eu gosto de colocar um papel toalha por baixo, né? Para retirar o excesso de água. E deixo secando, tá? Uma diquinha. Gente, não deixa muito tempo no sol, não. Que aí desbota, tá? A cor fica feia. Tá bom? Mas, na tiara, pode fazer tranquilo que ela não desbota, tá? Eu tenho tiara aqui que eu fiz há muito tempo já. Que a minha filha usa e que não desbotou a cor, tá bom? Então, tá, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Não deixem de clicar lá no gostei, tá, gente? Se ainda não são inscritos, se inscrevam no canal, tá? Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau.